É isso aí galera, tiramos aqui o motor, a porta é incompleto, e é doido, foi mais fácil? Agora é só de nós desmembrar isso aqui, é, olha aí, a gente vai tirar os vazamentos de água que tinha, as coisas todas, desmontar quase todo ele, vamos separar câmbio e motor agora, vamos tirar alternador, vamos tirar polia, vamos tirar coletor de admissão, vamos tirar tampa de válvulas, as coisas todas aqui, dá pra desmontar um monte de coisa aqui em cima mesmo, botar tudo em potinhos, parafusos, e depois o que sobrar nós vamos levar pra retífico, tirar coletor de escape, tirar distribuidor, muita coisa aí nós vamos desmontar. E é isso aí, agora é, agora é com o Douglas, o Douglas se vira agora, que é isso que a gente já vai lavar tudo, vai ficar tudo muito limpo, bem bacana. Olha, rolamentinho ruim? Um rolamentinho ruim aí, já vamos trocar também. É isso aí turma, o motor partida fica aqui, tem um vazamento aqui de óleo, que parece que vem da junta do cabeçote, um dia vai reparar também, o cabeçote vai sair né, e vai ficar de boa. Depois a gente vai lavar todos esses conjuntos aqui, e vocês vão acompanhar aí na sequência nos próximos capítulos. E é isso aí galera, chegou na parte da manutenção aqui, o motor já tá fora do câmbio, a gente pode ver, olha, os vazamentos aí de retentor de volante, de tudo pegando aqui dentro, o rolamentinho da embreagem já bem zoado, tá. Esse câmbio aqui vai ser lavado agora, agora o que a gente vai fazer? Vai prender esse aqui no cavalete de motor, tirar o volante, tirar a embreagem aqui, prende lá, a gente vai tirar a cárter, tirar o cabeçote. Dá. Aí isso aí desmontado, aí amanhã a gente vai lá pra retífica ainda. Estamos fechando os valores aqui, tem que passar o resto de um orçamento ainda pro cliente, aqui vai gastar, vai gastar bastante, mas vai ter gente dizendo que é loucura, que é burrice, que é um monte de coisa, mas essas mesmas pessoas tão lá fazendo gambiarra nos seus carros, não tem condições de manter eles e ficam criticando as pessoas que querem fazer a coisa direita, né. Bem-vindos, é Brasil. Olha aí galera, o cabeçote de Honda fora, olha aqui a marca de queimado, ó, bem aqui assim onde queimou a junta, aqui também, ó, início de queimado e aqui, ó, onde queimou bastante, ó, essa marca mais escura, onde passou o fogo pra dentro das galerias de água, tá. Olha só, e as válvulas não mentem, a válvula já toda enferrujada e queimando água. Show de bola, né. Aqui, no nosso cavalete, nós já temos o bloco do motor, eu já até trouxe aqui pra luz, pra gente poder ver melhor. Olha só, a parte das camisas, tudo, ó, e eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, a parte da junta, olha só onde queimou ali. Ó, bem aqui assim, ó, queimou aqui, e aqui assim também. Foi o que eu vi aqui, aqui, ó, uma queimadinha já quase queimando o intracilindro, e nessa parte aqui, ó, show de bola, né. Então, tá aí o problema. Junta de aço, vai voltar a ser uma junta de aço, tá. A gente vai levar isso aqui lá pra retífica, a gente vai planear esse bloco aqui, deixar ele bem planeadinho. Mas antes, como esse bloco não vai ser desmontado, pistão nem nada, a gente vai deixar assim, eu vou lavar ele aqui, tá. Vai ali pro cantinho da sujeira, nós vamos lavar esse bloco. E levar limpinho pra só tirar aquele filetinho. É aquilo que eu falei. O que que a gente tem que cuidar aqui, ó. Aqui pra baixo, não quer dizer se entrar alguma coisa, porque tá sem cárter e a gente lava depois. Aqui tem que fechar bem, aqui não quer dizer, tá. E a parte da galeria também não quer dizer, porque a gente pode virar de lado e depois lavar, vai passar um bom ar que não tem problema nenhum. Aqui também, ó, que não tem problema que você pode ver o fundo, ó, olha lá, a claridade. Aqui é a mesma coisa. Aqui também, ó, depois é só lavar, beleza. Aqui que tem que cuidar, tá. Aqui você mete uma estoupinha lá dentro, um paninho, depois tira fora, né, não vai esquecer de deixar lá. Mas, ó, pistão não tem folga, tá bonito, os carros vão dar bem, não tem calo na camisa. Então é isso aí. A gente vai trocar o retentor do volante também, tá vazando, aproveitar, fazer a embreagem, tudo, limpar bem essas crostas aqui, tirar os vazamentos que tinha, já que tava vazando já pela junta do cabeçote também, e deixar isso aqui que nem novo, tá. Então, bora lá. Agora eu vou aplicar aquele produtinho do Bugas, né, aquele, o Flat Biomax lá do Bugas. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o site dele aí pra comprar o produto, e assim a gente vai ver o antes e o depois. Olá, então, turma. Vídeo do Honda aqui, continuando. Já tô aqui fazendo a montagem do motor, mas segundo alguns aí eu não sei montar o motor, né, então não dê bola pro que eu tô fazendo aqui, né. Eu tenho que rir, cara. Eu tô rachando o bico com as últimas polêmicasinhas que deu aí. Muito bom, muito bom isso aí tudo, muito bom. Eu consegui ter um parâmetro de onde anda a nossa sociedade, né. Mas vamos lá, deixa eu virar aqui a câmera aqui. Aqui, bloco planeado. A gente tem que fazer essa plane, essa face, tá. Teve um cara que comentou que isso aqui pode cobrar no máximo 20 reais pra planear um bloco, tá. Eu quero que ele abra uma retífica, pague aluguel, pague funcionários e impostos, todas as normas ambientais e planear um bloco aí por 20 reais pra gente ver quanto tempo ele aguenta aí no mercado. Depois vai dizer que o mercado que ele não presta, né. Tem cada comédia, gente, cada comédia nesse mundo. Bom, aqui tá tudo pronto, cárter no lugar, pescador. Bloco aqui, ó, o motor já gerando livre, livre, livre. Lembrando que quem só tirou o motor porque o carro queimou junta e bloco de alumínio queimou junta, tem que planear o bloco. Vocês lembram as cenas passadas aí onde esses anéis da camisa estão tudo pretos, torrados, queimados? É isso aí, passando fogo lá. Cabeçote aqui novo, reformado, retificado, todas as válvulas substituídas, porque as válvulas têm uma parede muito fina, ó. Uma parede muito fina essa válvula, a haste dela é muito fina, ó. Pode ver o desgaste ali no centro dela, então a gente já substitui. Trem de balancinhos, comando e os parafusos todos limpos e lavados aqui. Então agora eu vou fechar esse cabeçote lá em cima. Quando ele estiver montado, tudo certo, com correia, com capa, com tudo, eu chamo vocês aí. Quer ver um vídeo onde é que eu monto um motor desse do zero? Clica aqui em cima, ó. Você vai lá, vai assistir onde eu vou fechando um motor desse aqui, todo na norma. O meu amigo Marcos aí. O Marcos tá rondando com o Civic dele até hoje, muito feliz aí com o carro, né? E lá eu tenho algumas dicas de sincronismo e de tudo. Então, corre lá nesse card aqui e vai assistir aquele vídeo. Isso aí, galera. Terminando a montagem aqui. O que tá fazendo aí, Douglas? Faltando o parafuso. Faltando o parafuso? Sempre faltou um parafuso? Não. Douglas comeu o parafuso aí? Não, brincadeira. Já veio faltando. A gente tá fazendo a gentileza aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar dois Rondas no mesmo vídeo. Tô montando o motor do Ronda aqui do meu amigo Wesley. E aqui, nessa parte aqui, a suspensão do meu amigo Wendel já tá quase pronta, ó. Parte de suspensão que tudo pronto. A gente removeu o reservatório do fluido de freio que tá ali. Tá lá descarbonizando o nosso produtinho do Bugas. É o Flat Biomax. Aqui tá tudo montado. Todas as buchas aqui foram substituídas. Todas as traseiras substituídas. As molas trocamos por molas esportivas. E a gente vai começar a ver qual é a altura que vai ficar. Tô louto pra ver. Botar aí no chão e ver. Mas primeiro a gente tem que terminar o freio, ó. Aqui na minha bancada bagunçada, eu fiz um mini banho químico aqui. Peguei um tanto de água e botei o produtinho do Bugas aqui. E a gente tá com o reservatório aqui dentro, ó. Pode botar a mão. Ele é biodegradável. Não tem problema. E vai ficar zerado o reservatóriozinho. Depois a gente bota lá. Parece que saiu de fábrica, né? Enquanto isso, uma bandejinha pra cada roda. Escorrendo todo o fluido de freio velho. Pra gente poder fazer aí a sangria. Bom, já escureceu. Tá tarde. E a oficina tá um caos. Tá uma sujeirada. Ô Douglas, tem compromisso hoje? Não? Vamos ganhar um extra fazer aí uma limpeza na oficina? Então tá bom. Aí viu? Viu, galera? Eu não tô explorando o Douglas. Vai ficar um pouquinho mais, ganha um extra. Tem que fazer, né? Você tem que ser justo também. Nós temos que lavar isso aqui que tá uma zona. Será que o meu amigo dono desse Civic aqui... É estilo Velozes e Furiosos, né? É, mas é a ideia do projeto, né? A ideia foi o Velosco e Furiosos. Mas vai vir turbina? Ah, não sei, viu? Sou um pouco medroso pra correr, mas quem sabe. Mas a estética tá bacana. Valeu. Que cor é essa? Ah, é uma mistura de cores aí, mas é segredo, né? É segredo de estado. Ele não quer contar aqui com ele. Vocês tão vendo como é que é o negócio? O cara lá faz um negócio bacana e não divulga. Não é que nem eu, que eu mostro tudo aqui, né? E toma uma porrada nisso aí. Beleza, então, turma. Ternal de finalizar o carro aqui, pra gente dar uma volta, ver se não escuta nenhum barulhinho, alguma coisa com ele. E daqui a pouco a gente volta. Olha aí, turma. O carro nem andou ainda, só assentou no chão. Já ficou bem mais baixinho. Mas ficou legal, né? Agora eu falei o seguinte. Nós íamos andar com esse carro, mas vai ficar à noite. Vai ficar complicado. Então, a gente revisou e revisou e revisou todas as porcas e parafusos. 12 quilos de torque nas rodas com torquímetro, que é o padrão, né? Então, o cliente acompanhou aí. E aí, o que você achou de apertar a roda com torquímetro? É o padrão, né? É o padrão. É o padrão. É isso aí. Depois a gente espera o seu feedback. Pode ter certeza. Se gostar, faz um videozinho, tá aí, fone de lado e a gente bota nesse vídeo aí. É isso aí, turma. Agora, ficamos por aqui com esse Civic e depois a gente vai montar o outro. Então, são dois Civics no mesmo vídeo. Salve, rapaziada! Começando mais um dia aqui na oficina. Dia a dia bem frenético, bem louco aí. Vocês acompanharam o vlogão passado e agora a gente vai terminar o vlogão finalizando esses motores, esses serviços todos aqui. Aqui, em cima da bancada, já temos o motor do Honda montado. Ficamos colocar aqui o câmbio nele, a embreagem nova, tá? O cabeçote foi retificado, o bloco foi planado, vocês viram aí já. Então, agora é só montar o restante e subir ele aqui pra nossa mesinha. Pra nossa mesinha. Por nosso Honda Civic, usando a mesinha da Bovenal, tá? Ó, esse braço aqui é um capirotinho de tirar, então a gente não tirou. Realmente a gente tem que bater essa trava que vai aqui e essa trava não quer sair muito fácil, tá? Mas é isso aí. A M325 finalizando ela, fazendo higienização, pintando tampa de válvula, já dando aquela restaurada. Ela hoje já sai do elevador, a gente vai dar um rolê com ela. A outra BM aqui, é, bomba de vácuo já no lugar, né? Quer dizer, indo para o lugar. Vou ter que tirar a tampa de válvula e soltar o timancal, que a bomba de vácuo não quer entrar assim tão fácil. Então vai dar mais trabalho aí do que eu esperava, mas tudo bem, é isso aí mesmo. BMW é sempre mais chatinha de fazer. Coletor de escape não está aqui ainda, porque a gente vai ter que correr atrás de um desmanche. Ele está aqui no chão. Aqui, ó. Ó o coletorzinho, todo rafo. Ó lá, a rachadura dele ali, ó. Então esse aqui não, já era. E aí, Douglas, será que faz funcionar hoje? Vai. Vai? Ó, Douglas está prometendo, não sou eu, hein? Eu acho que não faz, não. Eu acho que até montar esse lugar, encaixar tudo, fazer, vai o dia aí nessa brincadeira. Fazer com calma e com paciência, né? Não adianta querer dizer que é, ai, como vocês são Nutella. Não, o que eu mais vejo, galera, deixa eu virar pra cá aqui. O que eu mais vejo nos comentários últimos dias. Nossa, como vocês são Nutella. Eu sou raiz, eu faço tudo num dia. Eu sou raiz, eu faço... Mano, senta em cima dessa tua raiz e vai ser feliz, velho. Na boa. Os caras acham que ser porcão, não limpar a peça, não apertar os parafusos direito, não fazer como fã do figurino, não usar torque, não usar nada, é ser raiz. Porque raiz é bom. Esses mesmos mecânicos raiz que se intitulam os fodões aí, são os mesmos que vão morrer no porta-mal dos híbridos elétricos aí nos próximos dias, né? É, infelizmente é isso aí. Não desejo mal de ninguém. Mas o que eu mais vejo é a gente que não se atualiza, não sabe o que tá falando e fala ainda com propriedade e a besteira, né? É foda, cara, é foda. YouTube, pode desmantizar esse vídeo. Eu vou falar palavrão mesmo, que se foda. Tô nem aí. Cansado desses mecânicoszinhos aí. Picaretinhas que vendem meia sola como se fosse retífica de motor. Bate no peito. Não, se vocês... Eu vou fazer um vídeo ainda respondendo os haters, mas eu não sei se os haters merecem serem respondidos, né? Onde os caras dizem assim que com dois mil reais faz o motor, entra de manhã às oito horas e à tarde às seis horas tá andando com o carro. Ah, velho, na boa, na boa. Pô, quer mentir? Capricha mais. Tenta fazer um negócio mais concreto, porque essa aí não cola, não. Ô, Douglas, faz o motor, entra às oito horas, às seis horas, sai pronto? Retificado no capricho com dois pontos? Não. Não faz, né? E sabe que o cara é um picaretão? É, é zica, né? É, é zica, né? Aquele negócio de fazer brunimento com lixa, jogo de anel novo, óleo filtro, bronzina de biela, nem sabe como é que tá a medida do vira, uma junta de papel lá e pau no gato, né? É, é. Aí talvez faça ainda, né? E o torque, como é que é? Bota a chave L e puxa no cano. Parafuso de cabeçote nem sabe que existe, né? Ah, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu ainda vou tomar muita porrada na vida e hoje eu entendo por que o ADG às vezes é tão revoltado, né? Porque ele foi um cara que revolucionou a mecânica aí. É, por mais que muita gente que não goste do cara, também eu não concordo com muitas ideias dele. É, admiro ele pelo empresário que é. Não concordo com tudo que fala, mas agora eu entendo por tanta porrada que ele já tomou por falar a verdade, né? É, é isso aí. Ô turma, como vocês viram aí, a gente acabou de instalar o motor. Aí está todo no lugar. E agora é só terminar de fazer as montagens aí. Apertar todos os parafusos, todos os coxinhos, as coisas, tudo. Botar os eixos, suspensões aqui, tudo. Vou lá buscar esse coletor de escape, que deve estar todo zoado. Né? E agora é isso aí. Aqui tudo no lugar, tudo no lugar, tudo no lugar. Eu acho que amanhã a gente já consegue fazer esse carro funcionar. Porque entre hoje e amanhã estão chegando as buchas do eixo traseiro, que estão lá tudo sem nada, para a gente poder montar. E é isso aí. Vamos lá. E é isso aí, turma. Motor todo no lugar, câmbio no lugar, já foi ligado toda a parte de fiação, bateria, está tudo certo aqui. Tiramos os dois atuadores aqui de embreagem. O atuador do pedal é o atuador do câmbio, para a gente poder trocar os reparos também. Os reparos estão zoados. O coletor de escape não está no lugar, porque a gente está procurando um outro usado. Não o encontramos, então resolvemos mandar em uma empresa especializada para soldar e planear ele. Infelizmente, é isso aí. Um carro um pouco mais antigo, que aqui em São José dos Campos não tem. Talvez, se eu fosse para a capital de São Paulo, eu encontraria o coletor. Mas o quanto isso ficaria mais caro para o proprietário, né? Não sei. Eu não sei até onde vale a pena. Então, optamos por soldar. Entramos de comum acordo aqui. Aqui, BMW já quase pronta. Tem que botar a tampa de válvula que está aqui em cima. Já limpei, junta nova. E aqui, o reservatório aqui do Honda ali. Olha que coisinha mais nojenta que está aí. E onde que ele vai parar agora? O nosso banho químico aqui. Aquele banho químico do Bugas, que não é sulupã, gente. Isso aqui é biodegradável. Não tem problema nenhum. É um produto verde aí. Não agrede a natureza. Claro que a gente descarta ele junto com o óleo sujo que fica ali naquele tambor. Para não haver problemas, tá? Aqui está o escravo, o pedal do... O atuador do pedal. E o escravo estava aí por cima. Daqui a pouco eu pego ele para a gente poder já fazer o reparo. Bom, é isso aí. Rondinha quase pronto. E essa naba aqui, tive que tirar tudo para poder soltar o mancal e trocar ali, encaixar a bomba de vácuo. O carrinho aqui dá trabalho. É isso aí, turminha. O coletor agora voltou lá da solda. A gente pegou o planejou o coletor todo. Olha só que coisinha que ficou aqui, tá? E tivemos que soldar ele ali. Mas, Marco, por que não compraste um coletor, um catalisador novo? Para o cliente? Cara, porque novo não vende mais. E todos os cívicos que estavam usados aí no ferro velho já estão trincados ou os que eram bons já foram vendidos. Então, de modo a poder voltar a rodar sem aquela barulheira toda, economizando uma grana também, a gente mandou fazer essa adequação técnica aqui, que é uma solda, tudo. Planejamos a face do coletor e vai rodar normalmente. Corre o risco de quebrar de novo? Sim, corre o risco. Mas aqui é um modo onde o cliente vai poder rodar com o carro dele até encontrar um novo coletor aí, usado em bom estado, que não esteja aqui trincado, não esteja nada errado com ele. Então, agora é só montar isso aí no lugar e botar óleo e água e fazer funcionar, né, Douglas? Mas é isso aí. Daqui a pouquinho a gente já vê o cívico roncar. E esse outro aqui que foi embora esse dia, agora voltou porque a gente vai trocar aqui as coifas de caixa de direção e vamos também trocar o óleo da direção e deixar tudo resolvido nessa parte aí. Esse cívico é muito bonito, né, cara? Vamos botar ele de capa de vídeo aí. Vamos lá então, gurizada, dessa vez eu não vou terminar, não vou esquecer de filmar o finalzinho do nosso vídeo dos dois rondas, né? Volto passado eu esqueci de filmar a finaleira dele, mas aqui tudo certo. Bom, eu tô aqui com o meu nosso Honda, deixa eu virar aqui, ó, olha onde ele tá aí, ó. Acabei de terminar a montagem dele, pintei essa tampa aqui em cima, coletor turungar, tudo certo, um intake aqui que ele já comprou um outro intake, tá? Tá vindo aqui um negócio bacana, lembre que esse rapaz que comprou o carro agora e está erguendo o carro, tá? Tá fazendo tudo o que precisa pro carro se tornar bom e confiável, tá bom? Então é isso que ele já comprou outro, já comprou as buchas de suspensão completa também e logo, logo teremos mais vídeos disso aí, tá bom? Ele vai fazer o mesmo trampo que o rapaz do nosso outro Civic fez. Então vem cá. Deixa eu pegar aqui. Vamos ligar o carro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aí. Tem que fazer uma. Motor frio. Antes, quando ele esfriava, o motor demorava a entrar em funcionamento. Falhava, enlouquecia. Virava assim, ó. Um troço doido. Agora, ó. Ele acelerou, normal, que nem tudo ronda. E agora ele vai baixando a rotação gradativamente. Como tem que ser? Bom, né? Gostei muito do resultado aqui. Ficou bacana. É isso aí. Mais um Honda Salva e Pro Nova. Show de bola. Show de bola. Lembrando que esse carro já teve aqui no canal. Ele chegou de guincho, não pegava. Tava com vela ruim. Tava com uma série de coisas erradas. Quem quer ver esse vídeo, ó. Clica aqui em cima. Vai lá dar uma olhada. A primeira aparição desse rondinho aqui na oficina. Beleza? E é isso aí, gurizada. Deixa eu virar aqui para a luz. Então, se você gostou desse vídeo, já lembra de se inscrever aqui no canal. Deixar aquele like maroto. Compartilhar nas suas redes sociais. Se você não viu o nosso último vídeo de vlogão, ó. Clica aqui em cima. Vai lá dar uma olhada. Se você quer ver o vídeo desse Honda, ó. Clica aqui embaixo. Já deixei no card, mas vou deixar aqui. Linkado na descrição. E nessa bolinha, você se inscreve no canal e apoia a sua família aí. Beleza, turma? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Claymotors. Tchau, tchau.